É por isso que você não consegue colocar seu pensamento no lugar. Se você não negociar com a sua atenção e levar ela pra um lugar, ela fica pipocando nos problemas, no futuro, no amanhã. E pra fazer isso você pode usar, caso não consiga sozinho, estratégias. Tem duas coisas que vão tirar a tua ansiedade. Ter rotina, porque é previsibilidade, e pensar as coisas antes de fazer. Isso me ajuda muito a acalmar, principalmente coisas muito importantes. Chama mindfulness, atenção plena. A sua atenção tá lá, não tá nos problemas, então a sua ansiedade começa a reduzir. Se a gente for falar do grande problema de hoje em dia, que é a ansiedade, depressão e tudo mais, a gente falou que a atividade física melhora isso, mas o que mais fazer pro cara que... Eu me coloco nessa, eu tenho um problema com a ansiedade, de você se preocupar tanto com o futuro, que o presente fica até... Você atrapalha com o presente. Você pode fazer meditação antes de dormir, que é uma coisa que é um exercício que eu já fiz com o Wesley me orientando. Então, eu tinha muita dificuldade. Mindfulness, né? Que é, atenção plena. Então, eu fazia esse exercício às vezes, porque às vezes eu tava muito estressado, muito estressado. E assim, eu vou te confessar uma coisa, eu sempre tive muito preconceito com medicação psicoativa. Sempre. Medicação que me mexe com o cérebro. A coisa que eu mais tenho medo é perder minha faculdade mental, assim. Tanto que o episódio lá que eu fiquei sem dormir, que a Roberta me levou pro Círio, cara, que eu comecei a desligar, eu fiquei muito assustado. Você falou comigo depois. Meu maior medo era eu ficar ligando, desligando do jeito que eu tava. Imagina, eu era que nem aquela peixa do Procurando Nemo, lá, Dóris, lá. Minha memória durava 10 segundos. Cara, aquilo é assustador, né? Mas aí, enfim, eu tenho muito medo de usar medicação psicoativa, qualquer tipo. E aí, eu tava conversando com o Wesley, né? E eu entrei dentro do que é essa mindfulness. Aí, o que o Wesley me falou? Eu falei, olha, o que você pode fazer antes de você dormir é você começar a criar as situações pausadamente. E você tentar vivenciá-las. E olha que curioso. Quando você tá estressado, você pensa numa quantidade de palavras por minuto infindável. Você tem noção? Quantas palavras você pensa por minuto quando você tá estressado? Eu não faço ideia. Chuta um número. Quinze. Mil. Mil? Você pensa mil palavras por minuto. É por isso que você não consegue colocar seu pensamento no lugar. Entendi. Então, o exercício que o Wesley me passou era um exercício de desacelerar esse pensamento. Então, deitado na cama, põe uma música assim pra você concentrar na música. Pra você entrar no ritmo da música. Porque a música, toda música tem um ritmo. Você ganha aquele ritmo. Ganhar aquele ritmo, começa a contar uma história. Quem que é a história? Leva a sua atenção, né? Ou leva a sua atenção. Melhor você contar. Não, a atenção plena é assim. A nossa atenção é negociável. Atenção ou tensão? Atenção. Se eu, por exemplo, falar pra você, Vilela, presta atenção no seu pé tocando o chão. Você presta. Você joga a sua atenção pra lá. Ela é negociável. Até então você não tava. Até então você não tava. Se você não negociar com a sua atenção e levar ela pra um lugar, ela fica pipocando nos problemas, no futuro, no amanhã. E eu só falei pro Paulo, eu falei, cara, quando você deitar na cama, tenta estar na cama. Não amanhã, não no seu paciente de hoje, não na cirurgia de sexta. Vem pra, traz a sua atenção pro momento presente. E pra fazer isso você pode usar, caso não consiga sozinho, estratégias. Uma música. Lembra de algum lugar? Leva, cria uma história de um lugar que você gosta, que te gerava calmaria. Imagina você caminhando naquele lugar, sentindo a textura do chão. No meu caso, o que ele mandou foi, ele me orientou, foi fazer isso. Entendeu? E aí você começa a desligar um pouco, cara. Porque quando você tá pensando na textura do chão, de um lugar que você tá criando, que era na sua infância, era legal e você ficava feliz e é um lugar seguro, a sua atenção tá lá. Não tá nos problemas. Então a sociedade começa a reduzir. Chama Mindfulness, atenção plena. Pra mim o que ajuda é um filme ou uma série. Também, você tira a sua atenção e começa a me dar sono. É mais ou menos isso. Só que nesse caso a gente... A gente faz dentro da cabeça. Então o que eu contei pro Wesley em que foi a minha saída? Eu imaginava eu em Marília, eu chegando na casa da minha mãe, quantos passos tinha da calçada até o portão, fechando o portão, o portão era barulhento, o portão era de metal, o peso do portão. É o detalhe. É eu encaixando e aquele último encaixe do portão que não é preciso. Então eu tinha que pegar com a minha outra mão, juntar os dois portões, empurrar a maçaneta e dar duas balançadas pra ela conseguir fazer o encaixe total. Cara, eu tô vendo já. Você fica uns 5 minutos fechando o portão na sua cabeça. Exatamente. E aí você vai acalmando, cara. Você vai desligando. E uma hora você começa a ter um pouco de sono. Porque a sua atenção tá lá. Tirou ela do lugar ali. É o lance do conta-carneirinho também, que o pessoal fala? O conta-carneirinho é o monótono, né? Mas hoje pra gente... Eu nunca consigo contar a carneirinha 3.0, assim, atualizado. Falando em ansiedade, o editor deste canal aqui gostaria de compartilhar algo pessoal com vocês. Eu já me senti ansioso por diversas razões. E uma delas, acreditem ou não, era o medo de perder meus cabelos no futuro. Sei que parece bobo, mas isso realmente gerava uma preocupação extra na minha vida. Depois de tanto tempo tentando disfarçar a calvície com bonés e gorros, percebi que adiar a busca por soluções efetivas só aumentava a minha queda de cabelo e a ansiedade. Por isso, eu recorri à Manual. A Manual é uma inovadora plataforma de saúde masculina, com produtos que tornam o tratamento contra a calvície super acessível. Eles disponibilizam prescrição médica personalizada após uma simples avaliação online e acompanhamento especializado durante todo o tratamento. E a partir do quarto mês, conforme a prescrição, o resultado já costuma ser visível. Por isso, te convido a visitar o site da Manual pelo link na descrição. Usando o código motivadores 40, você ganha 40% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Aproveite esta oferta e comece a combater sua calvície agora mesmo. É por tempo limitado. Dito isto, sigamos com o vídeo. Eu hoje, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ensaiar o meu dia como ele vai ser no dia seguinte. Eu preciso muito fazer isso, por exemplo... Isso não te traz ansiedade? Não. Isso me tira a ansiedade. Não, mas antes de dormir você faz isso? Isso. Nossa. Não, exato. Eu estou tornando o meu dia previsível. Tem duas coisas que vão tirar a tua ansiedade. Ter rotina, porque é previsibilidade, e pensar as coisas antes de fazer. Sabe o que eu faço, cara? Eu não passo o meu dia antes de dormir. Mas eu tenho algo parecido com você. Antes de sair do meu escritório, eu preciso... É quase um toque. Eu olho minha agenda e eu vejo o que tenho que fazer no outro dia. E aí eu olho ali e falo, cara, está tudo na agenda. Então amanhã é só eu obedecer esse comando aqui. Aí eu me acalmo. Agora, se eu preciso ligar para o Muse a uma da tarde e eu não estar na agenda, eu não consigo dormir, cara. Enquanto eu não levantar, escrever na bosta de um papel e deixar na frente do meu computador ligar para o Muse uma hora. Eu escrevo no meu bloco de notas. Cara, se eu não fizer isso, eu fico aquilo na minha cabeça porque eu vou esquecer, porque é importante. Agora, ele repassa na... Eu tenho que deixar em algum lugar extra meu cérebro. E daí amanhã eu acordo e respeito aquele comando. Eu tentei em algum lugar também. E eu tenho que pensar o que são as atividades não... As atividades que não são cognitivas. As atividades mecânicas. Ah, tá. Então, por exemplo... Carimbar coisa, mandar e-mail. Não, antes disso. Treinar. Então, por exemplo, principalmente amanhã, que não é uma rotina minha, e hoje que eu vou dormir um pouco mais tarde. Que mudou, então. Então, principalmente porque eu vou mudar a rotina e principalmente porque eu vou dormir mais tarde, o que eu faço? Eu durmo para me acalmar. Senão eu fico com a sensação assim, eu tenho só seis horas para dormir. Eu estou sem cinco horas para dormir. Eu sou essa pessoa que fica contando o contrário. Porque eu sempre tive que fazer isso na minha vida. Tinha época que a gente passava visita na enfermaria de ortopedia. E, cara, isso me fez muito bem. No sentido de me deixar uma pessoa rígida. A gente tinha que passar visita quatro da manhã. Disciplina, né? Por quê? Sete da manhã tinha que estar no centro cirúrgico, paciente anestesiado, com a mesa pronta, esperando o professor para operar. Ou era isso, ou você tomava pau. Não tinha conversa. Então, nessas condições, isso já me acalma por quê? Porque já me tira essa sensação. Eu tenho só quatro horas para dormir. Eu tenho só cinco horas para dormir. Muita gente não consegue dormir porque fica pensando desse jeito. Ah, eu tenho pouco tempo para dormir. Eu tenho pouco tempo para dormir. A Roberta é uma dessas pessoas. Se ela fixa no que ela tem que ir, que ela tem pouco tempo para dormir, cara, ela rola do meu lado a noite inteira. E outra coisa que é importante é quando você acorda de madrugada, não olha a hora, velho. Eu sei que é muito difícil. É. Mas, cara, se você levanta, não olha a hora, cara. É, não faz bem mesmo. Tenta relaxar, imagina seus músculos meio que derretendo na cama, assim, afundando na cama. Faz um Mindfulness. Por isso que você olhar, a hora ferrou, velho. É. Porque você vai ver ali e daí você vai começar assim. Ah, eu tenho duas horas e trinta. E aí, puta, cara, aí acabou o seu sono. Mas, por exemplo, eu penso as coisas que estão na automática. Então, eu levanto, eu penso levantando da cama, ficando deitado em cima do meu lado direito, sentando na cama, pegando meu chinelo de cirurgia que está no meu armário. Então, eu fico lembrando aonde eu deixei, porque às vezes eu deixo no hospital. E eu penso em todas as coisas que eu tenho que fazer mecanicamente. Aí eu vou acalmando, acalmando, acalmando. Eu vou pegar um táxi, o táxi eu vou colocar tal endereço, o cara vai me deixar em tal lugar. Eu vou levantar, vou dar até espaço. Eu vou entrar no hospital, vou colocar máscara, pip, pip, pip. E isso vai me tomando tempo e vai me acalmando. Por quê? Porque eu vivo, eu tento viver as coisas em tempo real. É um movimento contrário. É uma força contra a ansiedade. A ansiedade, ela tem a propriedade de fazer você querer viver antes daquilo acontecer. Quando eu trago as coisas para o tempo presente, natural, eu ensaio na minha cabeça o que eu vou fazer. Isso me ajuda muito a acalmar, principalmente coisas muito importantes. quando eu vou dar uma aula muito importante, quando eu vou ser questionado por algumas coisas. Então, sempre em situações de estresse, eu ensaio na minha cabeça. E por isso que, por exemplo, a maioria das pessoas, quando aprendem a fazer isso, elas precisam de um tempo para ensaiar aquilo. Eu faço muito isso antes de dar aula. Esse dia em Porto Velho eu estava muito cansado. Então, eu peguei, abri minha palestra, eu peguei, sentei no cantinho, eu pedi para usar o banheiro. Todo mundo achou que eu estava cagando. Não, eu fui lá, entrei no banheiro, abri a palestra, eu olhei. Aquela olhadinha de oito minutos antes. E aí eu peguei, olhei, vi que eu tinha decorado a ordem dos slides, que eu tinha decorado os assuntos. Beleza, agora vamos embora. Então, isso acho que é uma dica, você viver as coisas. Tem até um filme, cara, que eu não lembro o nome desse filme. É um sujeito que ele é capaz de viajar no tempo. Então, ele, por exemplo, ele vive uma coisa e ele passou uma experiência ruim. Então, ele entra num lugar fechado e ele faz uma coisa e ele volta. Você assistiu esse filme? Lembra? E uma coisa muito icônica, ele sai com uma menina que ele é apaixonado. E aí ele é um desastre na cama com a menina. Aí a primeira coisa, ele, ah, pera um pouquinho, ele entra no armário e volta no tempo logo antes dele dormir com a menina. Só que ele faz isso quinze vezes. Por quê? Porque aí na realidade, na décima quinta realidade, né, que ele voltou, aí ele faz o diabo de tudo que a menina gosta. E a menina sai apaixonada por ele. Aí ele, haha, malandrão, malandrão, malandrão. Isso, na verdade, é a capacidade que a gente tem de simular na nossa cabeça as coisas que a gente vai fazer. E que se você faz isso, em vez de você ficar com medo das coisas que você tem que fazer, né, isso vai te dar calma. Isso vai te dar calma pra coisas difíceis. Por exemplo, hoje, pra mim, né, sei lá, dar uma aula, me expor numa situação, sei lá, onde eu não esteja habituado. Mas, né, pra quem vai fazer uma prova, né, se imagina sentado fazendo a prova, né, exercita você sentar num lugar e ficar, assim, olhar no telefone, sem falar com ninguém, sem ficar pescando, ficar lá quatro horas sentado, olhando aquilo. Um barulho de salgadinha, às vezes, em volta. Tenta mimetizar o máximo possível as coisas. É, eu tenho uma coisa que funciona pra mim. É por isso que alguns músicos vão fazer reconhecimento de palco antes de fazer o show. É, o jogador também. Os caras vão lá, pisam. O jogador vai no gramado, é. Ah, isso aqui, então é desse jeito. É, uma coisa que eu faço é tentar imaginar o pior cenário possível. Quando eu tô com medo de fazer alguma coisa, eu tô ansioso demais. É imaginar o pior cenário possível, sentir aquela sensação de ter falhado ou dado errado da pior maneira possível. E aí eu falo, tá, a pior coisa que pode acontecer é isso, tá, então beleza. Então eu vou fazer tudo, tudo que for menos aquilo, já tô melhor, entendeu? Isso quando você vai fazer um texto pela primeira vez. Qual é o pior cenário possível? Ninguém dá risada, o pessoal levantar e ir embora, não sei o que tá. Ah, então eu tô acostumado. Se ninguém der risada, eu já sei qual vai ser a sensação, entendeu? E aí eu vou lá e eu venço esse medo de contar a piada pela primeira vez, entendeu? Pra mim funciona, não sei se pra todo mundo funciona isso. E aí tem as situações do ambiente estar em um ambiente saudável ou não. Por exemplo, eu não gosto de usar pré-treino. Eu tolero muito pouco estimulante. Ou posso falar que eu não tolero. São alguns só que eu uso em situações muito delicadas, né? Eu consigo usar um pré-treino que tem baixa cafeína, no caso o da Max Titânio, o Oros, né? 150 miligramas, eu lido bem. Mas, por exemplo, se eu passar mais que isso, cara, eu fico muito mal. Eufórico. Pior que isso. Sabe o que começa a acontecer comigo durante o treino? Eu começo a discutir na minha cabeça. E aí, na minha cabeça, só vem coisas difíceis que eu vivo no meu dia a dia. Críticas, agressões, injúrias. E aí eu começo a discutir e, cara, isso me faz um mal, Wesley. Porque, assim, o meu dia começa ruim. E aí é Deus treino também, né? Exatamente. Pra você ter uma ideia, já teve dia que eu deixei de treinar porque eu tava discutindo tanto dentro da minha cabeça com as coisas. E coisas que nunca aconteceram. E que nunca aconteceriam. Eu esqueci a pessoa que falou isso. Falou que 99% das coisas que a gente imagina nunca vai acontecer. Isso é ansiedade, cara. Você cria cenários. E eu criava coisas tão reais, tão reais que, por exemplo, eu ficava imaginando assim. Ah, eu vou discutir com aquela pessoa, ela vai responder isso. Aí eu vou responder isso. E se ela responder aquilo? Aí eu respondo isso aqui. E se ela responder aquilo outro? Quer dizer, eu tava discutindo pela pessoa comigo. E eu sabia que depois, afinal, essa pessoa não conseguia formular um argumento. Mas eu era tão complexo na cabeça que eu falei, não, vou colocar todos os cenários possíveis. Que nem você falou de cenário. Mas de uma forma ruim. Por quê? Porque o ambiente fica ruim. E no meu caso ficava ruim como? Por quê? Porque eu transformava o meu ambiente psíquico por um estimulante. E que às vezes não era nem necessariamente um pré-treino. Era, por exemplo, exagerar na dose de café. Cara, eu já atendi muito paciente na clínica que foi só reduzir a cafeína, cara. É mesmo? A pessoa toa 10 xícaras por dia. 12 xícaras de café. Aí vai ficar ansioso. Aí outra, isso diminui o libido. Porque o café é um inibidor de ADH. E o ADH tá relacionado com o libido. Nossa, eu tenho uma relação muito grande. O Leni tá tomando muito café, não tá, Leni? Agora eu tô tomando com leite. Agora sim, nossa! Agora é o meninão, hein? A última vez que eles vieram aqui, eu me liguei. Se ligou. Aí, garoto. Você tem que tomar cuidado com leite que você for alérgico à lactose, vai te dar coceria no tobo. Aí você vai ter as duas coisas. Você tem que tomar cuidado com leite que você for alérgico à lactose, vai te dar coceria, 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 vai te dar coceria. Você tem que tomar cuidado com a lactose.